Será que o cirurgião dentista é capaz de reconhecer se você realizou sexo oral ou não? Será que você deixou pistas? Será que você deixou rastros? Meu Deus do céu, eu tenho uma consulta marcada com o meu dentista amanhã e meu parceiro, minha parceira aí, tá mandando ver, meu Deus do céu! Será mesmo possível, galera, que o dentista, o cirurgião dentista, é capaz de reconhecer? Será que tem como? Cuidado com essa situação! Vamos para o vídeo! Galera, antes de mais nada, fortalece deixando o like e o joinha no vídeo, também se inscrevendo no canal, vocês estão careca, careca, de saber que essa é a maneira que vocês têm para me ajudar a crescer o canal. Também deixa o comentário aí, galera, vocês não têm noção como isso ajuda, então deixa o comentário aí, nem que seja uma vírgulazinha, ó, pá, vírgulazinha, que aí já ajuda a crescer o canal. Mas me conta aí, você imaginou que essa situação é possível do cirurgião dentista desconfiar, descobrir através do exame que você pratica muito sexo oral? Já me joga aí nos comentários que eu quero saber. Também like, joinha no vídeo e também se inscrevam no canal. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos direto ao papo, ao papo reto aqui. E, galera, pelo amor de Deus, não vamos ser hipócritas. Todo mundo pratica aí sexo oral. Isso aí é disseminado, são as preliminares, né, que deixam o negócio gostosinho, que deixam a situação muito quente, né, gente? Não é chegar ali, pá, fazer, pá, vamos, pá, tira a roupa, pá, não. A maioria das pessoas aí são adeptas da prática do sexo oral. Mas nós, cirurgiões dentistas, cuidado, galera, pelo amor de Deus, que nós sabemos reconhecer, através de algumas situações que eu vou trazer pra você aqui nesse vídeo, que você andou ali com a boquinha na botija. Então, vamos nessa, galera. É o seguinte, tá vendo essa foto aqui, ó? Essa foto aqui, tá aparecendo agora. Então, tem um calozinho, um calozinho fibroso. Tá vendo essa bolinha aqui embaixo da língua? Esse calozinho fibroso aqui é de quem adora e chega lá, chega lá, chega lá e... Chega lá e... Chega lá e... Chega lá e... Confira aí. Então, por que que acontece isso? Gente, você tá usando muito ali a língua. Vamos lá ser mais específico nessa situação do calo fibroso. Isso é um calo de queratina, uma camadazinha de queratina. Houve uma micro ruptura no teu freio lingual de tanto que você usou ali a língua. Entendeu? De tanto que você usou ali a língua. Então, formou esse calozinho. É um calo fibroso. Uma camadinha de queratina fibrosa aí embaixo da língua. Fica tranquilo ou tranquila que isso aí, depois de alguns dias, poucos dias, três, quatro, cinco dias no máximo, isso aí some, galera. Isso aí cicatriza por si só. Então, fique preocupado. Muitos de vocês estão falando aí com certeza. Experiência própria, né? Experiência própria, né safado? Fora a experiência, né galera? Eu entendo do assunto odontologia. Então, fique tranquilo ou tranquila que isso aí, Sara, por si só. É um calinho fibroso, mas se você se apresentar até o seu cirurgião dentista, se você tiver uma consulta no dia seguinte ao ato sexual selvagem, você pode apresentar esse calozinho fibroso embaixo da língua. Então, confere, dá uma conferida. Se tiver com isso aí, remarca, remarca. A consulta diz que está com dor de cabeça, né galera? Você não vai chegar lá e dizer, ó, eu quero remarcar minha consulta, né? Telefone. Porque eu estou com a boca na botija direto. Então, eu não tenho condição de ir que meu dentista vai desconfiar. Não, você vai dizer, né galera? Então, diz isso mesmo que aí você vai rir, a recepcionista vai rir, a atendente vai rir. Está tudo certo, né gente? Eu odeio hipocrisia, gente. Hipocrisia fica aqui de, ó, porque a situação seja cautelosa. Quem é cauteloso? Todo mundo faz isso mesmo. A maioria das pessoas faz isso mesmo. Mas, nós sabemos reconhecer pela primeira situação, galera. Esse calozinho fibroso na qual eu falei aqui. Então, cuidado. Dá uma olhadinha na língua. Dá uma olhadinha na língua. De preferência, pega leve no namoro aí, perto das consultas odontológicas. Ou então, se você não tem constrangimento, se você não tem besteira com nada, bobagem com nada, vai, se o dentista fizer assim, na hora do exame clínico, você dá uma pisca de assim e está tudo certo. Vocês se comunicam e está tudo certo. Então, primeira situação, esse calo ósseo, calo fibroso, perdão, não é calo ósseo, é calo fibroso embaixo da língua. Está certo? Então, a segunda situação, gente, podem perceber, eu separei algumas para vocês aqui, essa lesão a nível de palato. Essa lesão a nível de palato aí é típico de quem pratica a felação. A felação é o sexo oral no pênis do homem. Então, a primeira situação do calozinho fibroso embaixo da língua é o sexo oral na mulher. Então, entendam, sexo oral na mulher. Então, quem pratica esse sexo oral na mulher vai ter esse calozinho embaixo da língua por alguns dias. Isso aí causa uma dorzinha embaixo da língua, é incômodo, gente. Isso aí é incômodo, sim. E a felação é o sexo oral no homem. Então, quem pratica a felação apresenta, pode apresentar, pode, não é certo nem batata que isso vai acontecer, mas pode apresentar essa lesão no palato, no céu da boca. E aí, você vai entregar os pontos, vai entregar os pontos que também estava com a boca na botija. Cuidado, cuidado com os atos selvagens, pegue leve, porque pode causar injúrias no céu da boca, sim. Sem falar que sua boca pode também estar com bastante ressecamento, ressecada, os lábios ressecados, tanto no sexo oral na mulher, quanto no sexo oral no homem. Também, indiferentemente, você pode estar com os lábios ressecados, descamando, exatamente porque você está ali no órgão sexual da outra pessoa, e o órgão sexual é ácido, gente. É muito ácido, principalmente o da mulher, é muito ácido. Então, isso tende a descamar a mucosa, descamar o lábio também. Então, cuidado com isso. Também é uma outra situação. Gente, e por último, para finalizar esse vídeo, eu trago um quadro, um tanto quanto, um fato, um tanto quanto triste, que uma criança de 5 anos foi detectada no cirurgião dentista com abuso sexual infantil. Isso é muito sério e triste. Até mudei o semblante aqui de brincadeira do vídeo. Por quê? Porque é uma situação muito triste. Quem é que tem coragem, meu Deus do céu, só o demônio em pessoa para abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. Então, foi detectado, nessa criança que está passando aqui na foto, o HPV, através dessas verrugas, worthy, em inglês, muitos artigos científicos trazem a palavra em inglês, worthy, que é um quadro verrucoso, aí, próximo aos dentes, próprio do HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, essa criança foi atendida, desconfiou-se dessas lesões e também da injúria no céu da boca, como eu falei agora há pouco, no segundo caso. O palato pode também sofrer injúrias no ato do sexo oral. Então, essa criança de 5 anos foi até o cirurgião dentista e o cirurgião dentista reportou, trouxe à tona esse caso aí, claro, preservando a dignidade e a imagem dessa criança. Para ir atrás e conseguir colocar na cadeia essa pessoa que eu não consigo nem chamar de pessoa, esse verdadeiro Lúcifer, esse demônio que fez isso com essa criança. Então, observem mais uma vez. Céu da boca, palato. Céu da boca aqui com injúrias, com danos, com prejuízo aqui, com lesões, melhor falando, no céu da boca e também lesões verrucosas, verrugas, que é o HPV. Isso não é constatado somente no exame clínico. Se desconfia, se faz exames, se faz uma biópsia, se manda para o laboratório, se colhe muitas vezes o exame de sangue desse paciente e aí se é constatado o papiloma vírus humano. Brincadeiras à parte, essa última parte do vídeo é muito séria. Então, gente, cuidado, cuidado. Ou se você não está nem aí, cuidado se você for o dentista, até o dentista próximo desses namoros violentos aí, tá certo? Ou se você sabe que tem uma consulta marcada ali, próximo, pega leve aí com o teu parceiro, com a tua parceira. Se você tem vergonha, se você tem constrangimento, melhor falando, se você não tem, se você não está nem aí para isso, tranquilo, de boa, autêntico, autêntica, vai lá, dá aquele beijinho, dá aquela nho-nho-nho-nho e vai para o dentista. Gostou? Fortalece, deixa like, joinha no vídeo, também se inscreve no canal, como eu sempre peço para vocês, se inscreva. Estou dando para chegar a 200 mil inscritos, 200 mil, 200 mil inscritos. Vai, se inscreve, se inscreve, botãozinho aí, compartilha o vídeo, se inscreve, valeu, tá certo? Também comenta, comenta o que é que você achou desse vídeo, se você já conheceu algum caso parecido. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho